É, aí vai alguém... Tem uma pessoa, um diretor... É uma pessoa da equipe de fazer... Da nossa equipe que acompanha os ensaios e que sabe a direção. Até porque o ator brasileiro é muito improvisador, né? É, criativo. A gente já chegou em cena de alguns espetáculos nossos que tinha ator fazendo as unhas em cena, né? Pra tirar a atenção do colega, né? Então, isso rola muito. Tem que ir com calma, assim. Mas essa nova geração não é assim, não. Tem um diretor amigo meu que diz... Uma vez que eu fui ver a peça de um amigo meu que diz, ele te falou pra atorias. Ele falou, meu Deus, nem parece que eu traduzi, eu já não tô entendendo nem nada. Eu tinha improvisado tanto, falou, daquele ano, que não tinha mais nada a ver com a peça original. O sujeito que traduziu já não reconhecia. Essa coisa da ginga, né? Tem um brasileiro que tem muita ginga, né? E a papéia ri, ele faz mais, ele faz mais, e as pausas ficam um quilômetro. É uma loucura. Vocês são muito grandes. Vocês são bem-vindicinados, você sabe? Ele sentado na plateia, eu quero improvisando tudo. Aí no final, vai que você resolve ir numa quinta-feira, assim, levanta. Não, mas a gente não avisa. A gente não avisa quando... Claro, você levantou de manhã, falou, vou de noite e vai, fica lá sentadinho, assim. E você não queria ver essa reunião depois, deve ser uma maravilhosa. Não, não tem essa coisa de gritar, tem? Não, não, não. É tudo dito assim, não. Não, não, é esse negócio muito antigo. Com a fila e a fila. Com o amor, não é? Ah, meu Deus. Vamos ver um trecho do Espertar da Primavera? O que é isso? 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 O Despertar teve uma audição bem complexa. Foram quase 3 mil inscritos. O que é isso? 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 É a maravilha. E é uma moçada mesmo. Você lembra que eu tinha 17 anos? Olha, entre 15 e 22, 23 anos. Um, entre 15 e 23 anos, assim. Um, muito bem. Cada vez mais cedo e cada vez mais tudo. A nossa protagonista... A gente vivia dizendo isso há alguns anos no Brasil, você dizia, ator brasileiro não é completo. não tira um texto dele, não canta, dança, vocês estão vendo que mudou isso, os talentos foram todos para isso. É porque eu acho que aconteceu que tem emprego para isso, então a pessoa corre atrás. Então vai atrás, você faz força para a vida. A diferença em 10 anos é incrível. E para com esse problema do brasileiro achar que a técnica, porque o brasileiro tem uma coisa chata, de falar assim, não, a pessoa é técnica, como se técnico não fosse bom, porque ficou uma coisa que, ah, não, o brasileiro tem alma, ele tem ginga, isso é muito chato. A técnica é maravilhosa para a pessoa botar a alma e a ginga para fora, esse negócio de uma coisa ser técnica, outra coisa ter ginga é chato. Os americanos, eles são muito técnicos, nós somos talentosos, isso é estranho, é meio esquisito. Eu gosto da técnica para a gente chegar na alma também, isso é uma boa, entendeu? É um somatório, tem que ser, o resultado tem que ser. Ok, valeu. O Despertado de Brinavera está mais lento, Teatro Vila Lobos. Teatro Vila Lobos, de quinta a domingo. E o Avenida que está em São Paulo, está no Procoro Ferreira. E a Vista no César Cardoso. E vocês costumam ir lá e cá, ir lá e cá, ir lá e cá, ir lá? Quando é possível, a gente tenta. Mas tem sempre um representante de vocês? Sempre, sempre um capataz. O Antônio Fidalgo diz que foi seu professor. Olha, Antônio, querido. De arte sempre. Exatamente. É um prazer ver o reinando dos musicais. Olha, Fidalgo, querido, um beijão. Estudei aqui no Rio, a gente está cá muito cedo. Estudei em São Vicente aqui no Rio. Estudei em São Vicente.